Meu amor tá sabendo que eu estou aqui no estúdio Marisa Letícia. Eu sou Cari Santos, mais conhecida por vocês como Terrivelmente Petista. Estou aqui na TV do PT e gostaria de convidar toda a militância petista para acompanhar o canal, para se somar a gente nessa grande rede de comunicação que só a TV PT sabe fazer.